O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas foi fundado em 15 de janeiro de 1949. Hã? Pensaram que iam escutar essa história de novo? Esse ano, não. O que foi o ano de 2023 pra você, Carla? Olha, se eu te falar que quando eu imagino o ano de 2023 no CBPF, eu não penso só em física. Você acredita? Acham que crescemos tanto em diversos níveis, sabe? Alcançamos resultados satisfatórios em todas as áreas. Desenvolvemos novos laboratórios, aumentamos nossas pesquisas, mas no fundo, isso tudo vai além da física. Tem a ver com gente. O CBPF é pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, gestão e infraestrutura para colher a ciência que se faz aqui. E isso tudo só é possível porque temos pessoas dispostas e empenhadas a colocar o CBPF no topo. E é por ter pessoas tão empenhadas que, em 2023, o CBPF teve servidores e alunos destaques em suas áreas de atuação, recebendo prêmios e menções honrosas nacionais e internacionais. Como a servidora Denise Continho, homenageada pelo MCTI por seus 20 anos de atuação na popularização da ciência. Como o doutorando Gustavo Raimans e seu orientador Namis Veiter, coordenador da COTEL, que receberam menção honrosa em premiação internacional. E como Felipe de Fabrides e João Paulo Melo, orientando-os do pesquisador José Elael, vencedores do Prêmio de Melhor Trabalho na área de Teoria Quântica de Campos, no Encontro da Primavera da Sociedade Brasileira de Física, nos anos de 2022 e 2023, respectivamente. A cada passo, você, eu, todos nós avançamos. E este ano foi a comprovação da determinação e da dedicação. Juntos, alcançamos grandes feitos, assim como a parceria com o Instituto Benjamin Constant, que gerou o primeiro livro de física em braile, homenageando o nosso querido ex-diretor, Ronald Sintra Scheller. Nossas conquistas são resultado do trabalho árduo, da colaboração e do comprometimento. Cada realização reflete não apenas o sucesso individual, mas também o trabalho em equipe, a união e a busca incessante pela excelência. E é dessa forma que conseguimos manter o CBPF entre os 5% mais bem posicionados, entre 20 mil instituições, no ranking da Universidade Stanford, em colaboração com a EUSSER. Nesse ranking internacional, o CBPF teve dois pesquisadores destacados, Múcio Continentino e o Emérito Constantino de Sales, que foi listado em primeiro lugar entre os pesquisadores do Brasil. Neste ano, nosso Laboratório de Inteligência Artificial também foi destaque nas mídias. Os desafios dos últimos anos nos prepararam para que, em 2004, possamos iniciar novas etapas. Acredito que estamos prontos para receber os novos 55 servidores que virão com o concurso. Que o próximo ano continue nos trazendo realizações e momentos memoráveis. Uma coisa eu sei, estamos construindo esse futuro aproveitando oportunidades para promover a ciência e tecnologia do nosso país, visando o futuro sustentável da sociedade. E voltando para a nossa primeira sede própria, o Pavilhão Mário de Almeida, o marco da ciência nacional, é que reforçamos que, juntos, continuaremos a escrever a história de sucesso do CBPF.